Prática rápida, fácil de fazer pra transformar esse banco num legítimo farmhouse. Dá só uma olhada. Farmhouse é aquele tipo de decoração que lembra a casa de fazenda, né? O que a gente vai usar aqui? Um fundo branco fosco como base. Fundo preparador seco é hora de usar o ultra rápido esmalte premium pra dar aquele acabamento, aquela pintura final no nosso banco. Chegou a hora de pintar o assento do nosso banquinho farmhouse com o Majestic Stain na cor Nogueira. Eu vou usar uma boneca e eu gosto de deixar ele dar uma secada, uma impregnada mesmo na madeira e dar uma segunda de mão. Fica ainda mais lindo. A gente vai pintar essa lateral aqui, ó, de preto. A gente vai usar a Unique, cor Black Magic. Bancos prontos, a gente amou o resultado. Viu só como com uma simples pintura a gente pode transformar um objeto?